Se eu te pego, me amei, 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 me amei. Chá-la no final da palada, a cara começou a dançar, E passou uma menina mais linda E não vai te ouvir a minha linda filha Nossa, nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te perdoar Ai, se eu te perdoar Preguiça, preguiça Assim você me mata Ai, se eu te perdoar Ai, se eu te perdoar E eu saí na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda E começou uma menina mais linda E começou uma menina mais linda E começou uma menina mais linda Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te perdoar Ai, ai, se eu te perdoar Ei, se eu te perdoar linda, se eu te perdoar Ai, se eu te perdoe Todos os vídeos e as fotos que vocês podem encontrar no YouTube, basta digitarem Campania Tuba, e vocês podem ver os meus amigos Campania Tuba, no Facebook, e nós postamos também no Twitter.